Música Professor Alfredo, nós vamos falar hoje sobre o Renascimento, que é conhecido como Renascimento Artístico e Cultural. O que é o Renascimento? O Renascimento é um nome genérico dado aos avanços artísticos, técnicos e científicos do século XIV e XVI. E é um movimento de certa inspiração burguesa. Ele vem do humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é a junção do pensamento medieval, que é o pensamento cristão, com o pensamento grego, que é o pensamento clássico. Ou seja, juntou o pensamento medieval com o clássico, ou seja, o pensamento cristão com o grego. Isso quando? Isso no século XIV, principalmente com Santo Tomás de Aquino. A burguesia era uma classe social marcada pelo individualismo. Na busca de melhoria de vida de seu intelecto, seu padrão, ela começa a financiar intelectuais, para tentar melhorar a sua cultura. Porque a burguesia não tem um berço bonito, não é uma nobreza, não é um clero, não é nada. Então eles procuram o que? Procuram esse berço. E esse berço é pago através do que? Do dinheiro. Esse dinheiro vem do comércio. Com a compra de quê? De obras e livros raros, passando mesmo a patrocinar os artistas. Que é o que vai ser o mecenato que nós vamos falar depois. A baixa de média apareceram as primeiras universidades leigas, ou seja, as primeiras universidades laicas. Universidades que não são ligadas ao que? A igreja católica. A igreja praticamente respondeu, criando as suas universidades. E o óbvio que limitava o saber, porque nunca é interessante para a igreja, que todo mundo tem o saber para que se forme em pensamento crítico. Então a igreja católica limitava um pouco esse saber, atendendo aos seus interesses. O nome Renascimento foi dado no século passado, ou seja, no século retrasado na verdade, foi dado no século XIX. Como referência ao tempo medieval. Que para os pensadores da época era desprovido de cultura. Ou seja, não tinha manifestação artística nenhuma. E o que é uma mentira. Por isso que eles falam que a Idade Média é a Idade das Trevas. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Na verdade, a Idade Média, nós temos o teocentrismo, onde o pensamento todo era um pensamento mais ligado do que a igreja. E é por isso a crítica do pessoal do século XIX. O Renascimento, como uma cultura, é uma revitalização da cultura na época. Se possível, para fora da influência religiosa. Por que o Renascimento foi na Itália? A Itália é a precursora do Renascimento. Quais são os motivos disso? Primeiro, a ação da burguesia, através do mecenato. O mecenato é o patrocínio de artistas e das artes. Além disso, a Itália também é berço da cultura clássica. Não podemos esquecer que Roma fica na Itália. Então, tinha toda a tradição romana. O pessoal andava pelas cidades italianas e acabava vendo as ruínas dos prédios, admirando a cultura clássica. Também tinham centros comerciais e urbanos, não podemos esquecer disso, desenvolvidos. Principalmente a cidade de Gênova, a Veneza e a cidade de Florença. Outro motivo também é a vinda de sábios bizantinos, que fugiram dos turcos, quando eles tomaram a cidade de Constantinopla. E acabaram indo para onde? Acabaram indo para a Itália. Inclusive, levando muitas obras. Também damos outro motivo com a invenção da imprensa, com Gutenberg, em 1450. Na metade da década de 1450, nós tivemos o que? Invenção da imprensa com os tipos móveis. Então, foi um grande aliado da divulgação do Renascimento. Quais são os períodos do Renascimento? São três períodos, basicamente, e esses períodos, todos eles têm nome italiano. Então, são o Trecento, o Quatrocento e o Cincocento. O que é o Trecento? O Trecento ocorreu no século XIV, então ele é mais conhecido como Humanismo. Certo? É onde nós temos Dante Alighieri, o Pico della Mirandola e o Francisco Petrarca, além do Giovanni Boccaccio. O Dante Alighieri faz a obra famosa dele, que é a Divina Comédia, e o Giovanni Boccaccio, outra obra famosa, que você pode encontrar em qualquer sebo, em qualquer banca de jornal, é o Decameron. O Quatrocento é o período que é o quê? Que é 1400 alguma coisa, então é século XV. Então, é o período de maior florescimento do Renascimento, ou seja, quando o Renascimento está crescendo. Toma suas características clássicas aliadas ao conhecimento do mundo daquele tempo. E o Cincocento é no século XVI, que já é o final do Renascimento. Ele tem apoio da Igreja Católica, esse apoio começa a diminuir, por quê? Porque a Igreja passa a apoiar o Barroco. E devido às críticas da Reforma Protestante, também o Renascimento começa o quê? A diminuir a sua força. Então, o Cincocento é o período de maior produção de obras importantes e conhecidas no mundo, mas também foi o quê? Também foi a sua decadência. Outro motivo é a decadência das cidades italianas, devido ao fechamento do comércio com os turcos. Os turcos tomaram a cidade de Constantinópolis e fecharam o comércio com os italianos. Então, começaram o quê? Entrar em declínio é um dos motivos do quê? Da queda do Renascimento. Quais são as características do Renascimento? Primeira característica, o antropocentrismo, ou seja, a valorização do ser humano. Segunda característica, o naturalismo, a valorização da natureza. Outra característica é o racionalismo, ou o culto à razão. Tudo tem que ter um motivo lógico na vida. O universalismo é o pensamento universal, ou seja, o que é isso? A pessoa não pode se atrelar a só um tipo de pensamento. Ele tem que ter um pensamento o quê? Aberto, ele tem que ter um conhecimento de várias matérias. O individualismo é tipicamente burguês e não podemos esquecer do classicismo, que é a valorização da cultura clássica, aí sim a cultura romana. Outros, o heliocentrismo, onde o sol está no centro, a terra dá a volta no sol. O hedonismo, que é a busca pelos prazeres da vida, ou seja, que tipo de prazer? Prazer é de carne, é prazer carnal, ou seja, sexo, amor, também prazer com a literatura, com a música, com a poesia, pessoas que admiram o bem-estar, comer bem, beber bem. Beber bem, entenda, beber razoavelmente, não enfiar carnal. O cientificismo, que é o quê? Que a procura, tudo na explicação tem que ter um motivo científico. E o experimentalismo, ou seja, toda a experiência tem que ser o quê? Tem que ser feita com o experimentalismo, com a experiência, repetindo várias vezes. A crise do Renascimento, como já falamos, é a queda de Constantinopla, as cidades italianas que entram em crise, a reforma protestante, que não dá mais apoio ao Renascimento e passa a criticar a uso de imagens, a contra-reforma que vai apoiar o Barroco, a contra-reforma católica apoia o Barroco, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e o maneirismo. Ou seja, o maneirismo é uma arte que vai começar a sair do Renascimento. Legenda Adriana Zanotto